Cinco dicas para você tornar o seu imóvel mais atrativo para a venda. A primeira delas é limpeza e organização. Remova toda a sujeira, todos aqueles itens pessoais, toda aquela quinquilharia que você acumula no seu imóvel, para que o possível comprador tenha a impressão e a sensação de como vai ser morar naquele espaço. A segunda dica é pinturas e pequenos reparos. Aqueles reparos de maçaneta, de vazamento, de rachadura na parede, é imprescindível que você faça isso antes de colocar a venda para valorizar mais o seu imóvel. A terceira dica, odor. Sim, odor. Mantenha o seu ambiente com cheiro agradável, não aquele cheiro ruim, aquele cheiro do seu animal de estimação, aquela caixa do seu gato. Que tal você tirar isso e passar um café para deixar o ambiente mais acolhedor, com um aroma melhor? A quarta dica é valorize os pontos fortes do seu ambiente. Uma sala ampla, uma vista bonita, um paisagismo. Valorize esses pontos fortes do seu imóvel. E a quinta dica é mobiliar estratégico. Se o seu imóvel está mobiliado, que tal arrumar os móveis de forma mais organizada, tornando os espaços mais livres e funcionais? Gostou dessa dica? Então, comenta aqui abaixo qual dica você daria para quem quer deixar o imóvel mais atrativo.